O toque à frente para o Irenio de calcanhar. Era o Márcio quem escapou ali, agora o Márcio foi para o ataque e deixou um buraco ali atrás. O Valdir está na cobertura dele lá atrás. Lá vem o Cruzeiro, lá vem o Cruzeiro, pé cai em outro, pode chegar. Paulo Zidoro de frente, bateu, olha o gol! Gol! Do Cruzeiro! Vai, Paulo Zidoro, vai, garoto! Coloca o teu nome na tela da Globo! Lá vem ela. André não saiu, chega a crise, tira de cabeça. E já arma um contra-ataque para o Cruzeiro. Paulo Zidoro pediu na frente. Aí o Paulo, aqui na esquerda o Zé Roberto, está solto, solto. Bola para ele, olha o Zé, dominou, pé direito. Vamos ver o que ele faz, que batida, que golaço! Golaço do Cruzeiro, do Mineirão! Zé Roberto! Que golaço! Esse merece, vai garoto! Coloca teu nome na tela da Globo! Que beleza, Éder! Sensacional esse gol do Zé Roberto. Olha novamente o lance. Ele olhou, é uma jogada consciente. Bateu consciente, por muita felicidade dele. E a bola foi, não tinha condições nenhuma do Kleber pegar. Olha!